Fala galera, firmeza, Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, tu vai deixando seu like pra fortalecer, tá ligado? E compartilha os seus amigos, beleza galera? Galera, é o seguinte mano, meta de 6 mil likes aqui nesse vídeo, fechou mano? Conto com vocês e também se inscreve, se inscreve não, me segue no Instagram, beleza? Link do Instagram tá aqui nos comentários e também aqui na descrição, não demorou? Então vai lá no Instagram e me segue pra vocês ficarem por dentro aqui do canal, fechou mano? Cara, terminei de upar o vídeo aqui né mano, que vai sair hoje de tarde, tem que deixar tudo no esquema já né mano, antes de trampar, porque aí já fica programado, tá ligado velho? Onde tá o Chapinha né mano? Ô Chapinha, ô Chapinha! Opa! E aí meu irmão, partiu trampar? O que você tá fazendo com essa roupa de Natal aí cara? Ah, a gente tá em véspera de Natal não é? Você tá maluco, tem probleminha na cabeça meu irmão? É que a gente ganha chocolate e tal? A gente tá na véspera não, deixa eu ver, a gente tá quase na véspera de Páscoa, fechou, aqui de Natal, o que meu irmão? Ah, Páscoa, puxa, errei o... Ô, até que hoje tá um dia bom pra gente poder nadar hein, tiozão, olha! Né? Tranquilo? Não, porque não tem que trampar, não tem como a gente não, meu irmão. Vambora, vamos trampar aqui hoje mano, eu tenho que mexer naquele Monza lá, tá ligado? Porque eu acho que hoje vai ser a primeira etapa do Racha mano. Nossa mano, eu tô torcendo pra conseguir ganhar a corrida, só que eu vou ter que mexer no Monza véi, desse jeito que ele tá aí não tá falando não véi. Eu vou ter que levantar a suspensão dele e trocar as rodas mano. Oxe, vai chover então. É, só que o pessoal falou pra eu poder colocar uma suspensão à rosca, tá ligado? Que eu consigo deixar na altura que tá agora e levantar ele pra poder postar o Racha, então... É bom, é bom. Eu, se eu não me engano, tenho esse kit Rosca lá na oficina véi, aí enquanto vai instalando a suspensão à rosca, vou ter que sair pra comprar as rodas de Racha né, tem que ser umas rodas aro 15 com pneuzão grosso mano. Mano, eu vou ter que postar, tá ligado? Vamos partir então mano. Vamos lá então. Entra no Monza aí, vamos de Monza cara. Você é louco mano, hoje não é postar o Racha, vamos ver se não consegue ganhar véi, se eu conseguir ganhar a primeira etapa pelo menos véi. Eu já consigo... É, fala aí no quanto lá. Então mano, aí por enquanto não falaram o... o prêmio, tá ligado? Não falaram o prêmio. Olha como que tá raspando, você é louco tio. Olha? Eles ainda não falaram a premiação, mas mano, acho que é um dinheirinho bom hein véi, pra quem ficar em primeiro lugar. Mas são 10 etapas de corrida véi, hoje é a primeira, tá ligado? Nossa. Vai demorar demais, demais. Ai então tem chão ainda pela frente. Tem chão, tem muita coisa cara. Tá maluco. Vamos partir lá, vamos lá pra oficina mano. Vamos lá, vamos lá. Aí meu irmão, estamos chegando ó. Lá perto de casa, você viu, lá perto de casa não tinha nenhum carro na rua. Agora aqui no centro já tem um montão de carro véi. Não é mano? Tá lotado assim. Com nada assim. Deixa eu dar setinha pra virar aqui né mano. Pra esse cara ver que eu tô entrando, senão esse cara começa a buzinar quando eu tô dando seta. E aí parça, firmeza mano? Tem tranquilidade? Ó o carro dele véi. Rachinha o que meu irmão? Tá tirando? Esse carro dele não é nem de rachar mano, é carro de desfilar. É carro antigo, tá ligado? De 1980 ou sei lá. Olha aí ó. Ó o carro sai na manhã. É, na manhinha véi lá. Nem acelera tiozão. O carro é simplesão mano. Vai pra época. Olha lá meu irmão. Ó, sente pressão no bagulho ó. Ah, lasquei. Aí é puxado que o bichinho dá véi. Vou passar aqui no vermelho mesmo. Tranquilo né mano? Tô na minha área aqui, então tá de boa. Vamos ver se tem gente lá na oficina. Tem sim, tá aberto a oficina. Caramba, vou ter que passar de ladinho aqui em chapinha. Segura mano, vai raspar daquele jeito ó. Ai, sentiu as falhas no pé. Ih, caramba. Travou. Ih, vou ter que empurrar. Sentiu as falhas no pé mano? Não, não vai precisar empurrar não véi. Não? Não precisa não, vou dar uma fritada. Entra aí que faz até peso, vai. Vai, vai. Vai sair, vai sair. Eita mesmo, vai. Vai sair, calma. Calma aí, você pode acelerar aí tiozão. Aí meu irmão. Tem mais um ainda né? Tem, tem mais um, mas ali eu vou passar rapidão. Você viu o carro do velho? O jeito que eu deixei o carro dele mano? Né mano? Oxi, eu nem ando eu acho. Mano, ele tá chapado. Quem vai passar no lombado, ele tem que passar voado velho. E passando voado vai estragar tudo o assoalho dele, tá ligado? Para choque mesmo? Não, é que o meu Monza, o meu Monza tá baixo, mas o meu Monza entra de frente aqui. O dele não entra de frente, mas nem fudendo velho. Ele tem que ir, colocar a ré e vir de ré pra entrar na oficina mano. Olha o seu carro aí ó. É mano, eu vou terminar ele eu acho. Tem que dar um talentinho, tirar esse enferrugem do cara aí ó. É, eu já encomendei até os bancos dele. É um banheiro só mano. Cadê o ré que não veio trampar? Olha ele ali ó. Eu já ia falar que não veio trampar. O que você tá fazendo lá em cima meu irmão? O que você tá fazendo lá em cima? Nada, eu tava vendo ali aquela janela ali. Nunca vi aquela vista não. Ali é da hora né. É. É bacana. Faz o seguinte ó, me guia aí que eu vou jogar o Monza aqui em cima ó. Vamos mexer nele mano. Bicho da merda. Hoje tem racha. Aqui vai dar merda por quê meu irmão? É, tá tira, vai dar merda. Da partida aqui ó. Nossa, o Monza tá brabo velho. Bichinho tá cabuloso, truta. Pera aí, um pouquinho de ré aqui. Tem que pegar a posição certinha né mano, pra não atrapalhar velho. É, tem que pegar o toco lá. Não, nem precisa. Só vai guiando aqui ó. Só pega o toco se caso travar, tá ligado? Sim, vem. É, tá errado, tá errado, tá errado. Pera aí, tô ajustando. E agora? Aí, vem reto aí. Vem, vem. Nossa. Aí, vai, vem. O que faz que é? Vem, vem, vem. Não, não, não. Tá bom assim, vem reto, reto. Vem aí meu irmão. Reto, mas aí, tá bom. Pera aí, pera aí, não adianta ir muito pra frente que eu tenho que abrir aqui ó. Vem aí. Vai, 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 vem, 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 vem. Aí, aí, aí. Aí, rapaz. Você vai ter que desmontar os amortecedores né? Você é louco. É. Ô chapinha, pega ali a chave do, da saveiro mano. Não, pega a chave do seu carro ali que eu vou com o seu carro mano. Tu vai andar com essa bagaça aí que eu nunca dei. Beleza, vamos lá, vamos lá. Vai lá. Ô bunda, é o seguinte mano, eu vou sair pra comprar as rodas ali, tá ligado? Eu só vou botar a caixa de escola ali que senão não dá pra sentar. Beleza. Enquanto isso mano, você vai ali na... No armário ali, você pega o kit rosto que tem lá e monta aqui na... No mousa, pode pá? Pode deixar comigo aí. Deixa ele no mais alto que der, porque hoje tem racha e eu quero chegar pra postar racha. Troca as rodas, põe aquelas rodas de suporte, guarda essa minha aí. Que eu vou trazer as rodas de racha, pode pá mano? Vixe, pera aí, eu tô precisando aqui, pera aí mano. Ih, 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 ó, escuta o barulho da fritada ó. Já até sei o que que é, vamos lá, vamos lá ajudar ele, vamos lá ajudar ele. Olha lá, olha lá. Sabia que era ele meu irmão. Ô véi, calma aí meu irmão. Calma aí meu irmão. Pô bebão, olha a palhaçada aí, é, vai. Vem pro meu pai, olha. Vem cá gente, ajuda o empurrar aqui mano, ajuda aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, vai. Vem aqui. Vai, vai, vai. Vai véi, acelera aí mano. Vai, vai. Pera aí, pera aí. Vem cá rec, vacilão. Vai, vai, vai. Pera aí, pera aí ô véi, pera aí. Vem ô vacilão, ajuda o empurrar aqui ô comédia. Vai, 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 vai meu irmão. Aí rapaz. Nossa mano, o bagulho tá jogado. Esse corola, não, na moral parça, esse corola tá chave mano. Tem que elogiar o véi pra caralho que o bagulho ficou pesado mano. Vai lá véi, pode devagarzinho ó. Olha, 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 olha raspado. Você é louco tio. Só as faíscas monstras mano, olha. Aí, chapeou por baixo? Chapeei, chapeei sim mano. Chapeadinho, tá no esquema. Aí sim, meu irmão. Ô véi, fala pra você véi. Aí sim é o caramba, pera aí ó. Ó, ó, ó véi. Na moral véi, tá chave seu carro mano, na moral parça. Tá chave né, véi. Tá bonitão né, vai ser uma pena se alguma coisa acontecesse com um tal de Monza aí né. Ó, 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 você não vem não hein. Vem cá, o que que é isso aqui, esse duende japonês? É um maluco aqui véi. Tá louco ó. Ô véi, eu vou sair pra comprar as rodas pra colocar no Monza. Você quer ir comigo ou você vai ficar aqui? É, vamo lá. Vamo lá, então demorou, chega aí. Só que é o seguinte, você não tem banquinho não, só tem que ficar apanhando nas pernas. Que isso. É mano, é nosso alho. É nosso alho direto, fio. Vambora. Vai sentir o chão do carro. Vamo estressar esse carro do chapim aqui véi, cê é louco. Vá andar nisso aí mesmo, vai pegar um teto também. Eu tô com medo de pegar um teto, mas a gente tem que tentar né. Ai, no Monza, vou fazer o que ali? É, vai colocar a suspensão, coloca as rodas de suporte até eu trazer as próximas rodas, pode pôr? Nossa, nossa, nossa. É, o Rec já sabe, eu passei a visão aí pra ele, ó. Beleza. Vai lá fazer o trampo. Olha o Rec. Aí, véi, na moral, mano. A gente pode estar doendo aqui. É, se segura nas pernas aí. Vai devagar quando você tá no chão aqui. Eu tô vendo. Ô mano, se maldade, véi. Seu carro ficou muito lindo, véi. Na moral. Olha ali a frente dele, véi. Mas você acabou com ele, né? Porque acabei, fio. Ô galera, eu acabei ou não acabei com o carro do véio? Porque, mano, ficou muito lindo, casa 17, casa 18 strong, tá ligado? Rebaixadão, ficou muito brabo. É que você tem que ter disposição pra andar, tá ligado? Você tem que ter consciência. Ah, é, eu chego todo dolorido. Você tem que ter consciência que o seu carro vai travar em todo lugar, mano. O trajeto que eu levava 5 minutos, eu levava no 40. Ué, mas o Lost tem que andar de boinha, né, fio? Pelo amor de Deus, né? Mas calma, calma que eu vou comprar meu civicão ainda, eu vou baixar o civicão. A gente, não vai ser nós dois andando com o carro baixo. Aí a gente vai pro gerente de carro, de carro rebaixado. Não vai nada, só não é fazendo o seu... Pravar o trânsito. Você legalizou o seu carro? Não. Então, aí você tem que legalizar. Ih, rapaz. Vai ter que legalizar. É, mas senão a polícia vai embaçar com você, mano. Ih, já tive até ideia pro próximo vídeo. Já teve? Então, tem que legalizar. Se a polícia parar você, se você parar com um policial gente boa, ele vai só te orientar pra onde você tem que ir pra poder legalizar, tá ligado? Agora, se você pegar uma polícia... Mas se eu der carteirada. Ah, isso se fudeu. É, porque eu sou tenente coronel. É, talvez você consiga se escapar, né? Que a última vez que me pararam, mano... O cara foi gente boa, ele me orientou onde eu tinha que ir, tá ligado? Só que a outra vez que me pararam, prenderam o Monza. Você lembra, né? Ih, rapaz, lembro. Tô ligado, rapaz. Vou comprar aqui essa rodinha, mano. Ih, rapaz. É o Tonhão? Não sei, é o Tonhão, não é? É o Tonhão. É ele? É o Tonhão. É? Rapaz, não sei. Parece com ele. Os alceitas aqui tá vendendo roda, mano. Pô, aqui vem de tinta, vem de roda, vem de tudo aqui agora. Até que o carro do Chapinha tá gostosinho, né, mano? Acho que dá pau no Dodge, hein? Dá não. Dá sim. Aí, ó. Tá filézinho. E aí, parceiro, firmeza, mano? E aí, beleza? Tranquilidade, irmão? É o Tonhão ou é o Tonhinho? É o primo dele, Tô Chico. Não, é o Tonhinho, não, é o Tonhinho. Tonhinho, não. Acho que é o Tinhinho, não é? Tinhinho? É o Chico. Não sei, qual que é? Ah, é o Chico, cara. É o... Chico Dunha. É o quê? Tá com o Chico? Não, não, não. Tá com o Chico Dunha. Aquele que catou teu bumbum com a unha. Sai, foda-se. Nossa, velho, isso é um... Como é? Olha o seguinte, parceiro, ó. Eu preciso de um aro 15 com pneuzão pra poder postar racha, mano. Você tem aí? Ah, beleza. Tem, tem. Tem sim. Dá uma verificada aí, vê se tem mesmo, cara. Olha aí. Ele tem. Ô, velho, abre o porta-luva ali. Acho que tem o dinheiro do Chapinha, mano. Pega lá. Ah, não quero, não. Eu vou comprar com o dinheiro dele, mano. Vem aí, parceiro. Vê se tem aí as rodas certinhas, mano. Aí, aí, mano. Nossa, o Chapinha tem que dar o talento nesse carro que tá feio, mano. Aí só, cara. Ih, não tem, não. Aqui tem 13 centavos só. Cara, eu vou ter que pegar no meu bolso, então, velho. Pega aqui no meu bolso, então. Aqui, ó. Aqui, do lado. Tem aí, parceiro? Então faz o seguinte. Coloca aqui no carro do meu filho, aqui, por favor, mano. Ah, beleza. Deixa eu pegar aqui. Pega, ajuda ele aí, velho. Vou procurar o dinheiro aqui, mano. Cara, será que o Chapinha não tem nenhum dinheiro aqui moscando, velho? Aí, pode fechar a bala aí. Já foi tudo. Aqui, velho. O dinheiro tá aqui, irmão. Tô tirando, velho. Ô, 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 ô. Calma aí, calma. Vira de costa aí, vira de costa aí. O que foi, mano? O que foi? O que foi? Eita, velho. Pior que o dinheiro do teu botão, rapaz. Será que tem uma garrafa de cerveja aí, rapaz? O que? Ih, tem uma garrafa de cerveja no teu botão, mano. Que garrafa de cerveja que é, rapaz? Aqui, ó. Pega o dinheiro aqui, parceiro, ó. Tá aqui. Obrigado, hein, mano. Valeu, hein. Tamo junto. Você não sentiu a garrafa, não, Chibir? É, é. Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí, vira aí, vira aí, vira aí. Não, não, não. Não tem nada, não, porque aqui eu tava no chão. Olha, tem um pedaço de lata aí na sua bunda, seu vacilão. Agora eu vou dirigir, né? É, que... Ai, você vacilou esse velho, hein, mano? Pera aí. Pô, média. Vambora, meu irmão. Vamos partir, vai. Bora, meu irmão. Mas o carro do Chimpin é muito duro, rapaz. Vai, velho. Esse carro aqui é 70, não sei o quê, 80? Não sei, mas o carro é antigo pra caramba, né, fi? Pô, é o Maverick. É, mas só que... Mas esse Maverick aqui acho que não é a versão mais top de linha dele, eu acho, mano. Porque o top de linha tem tudo. Mas ele pode instalar uma direção hidráulica, essas coisas também. Ele vai ter que pegar uma direção hidráulica de um outro forte, tá ligado? E instalar aqui, uai. Ah, mas isso aqui nunca vai dar pau no meu dojão, não. Ah, meu dojão é bravo. Se mexer no motorzão isso daqui, fi, bichinho anda, fi, vi o oito. Aqui tem que andar devagar, porque sabe como é que é, né? Buraco, desmonta tudo. É, do jeito que tem ferrujado também, né, mano? Vai entender esse bagulho, não para de funcionar, sei lá. Mas pelo menos o motor que eu dei pra ele tá bom, né? Que motor que você colocou aqui? Não é o original dele, não? Motor, é, motor de Maverick, né? Ah, mas qual que é, o V6 ou V8? Rapaz, não lembro. Você vê que chegou lá no ferro, velho, e falei, aí, Chimpinha, chegou o motor de Maverick aqui, toma. Aí ele foi lá e buscou, entendeu? Rapaz, se for o V6 é bom, mas se for o V8 é melhor ainda, tá ligado? Tem uma contramão aqui mesmo, né? Cuidado aí, mano, não tem placa no carro, não. Cuidado aí, meu irmão. Calma aí, velho, não é morrer aqui, cara. Vai nada. Cuidado aí, berbudo. Cuidado aí, barbudo. Ai, nossa, nossa senhora, o que que é isso, mano? O que é, velho? Olha só, velho, tamanho da altura do bagulho. Aí, rapaz, trouxe a roda aí pra não colocar... Nossa, mano, ficou muito estranho, velho. Aí, a pô, dá uma traseira mais alta do que a dianteira, mano. É, pra poder passar o racho tem que ser assim mesmo, tem que deixar a traseira mais alta, mano. Pô, ficou a geladeira mais alta, né? Nossa, ficou muito feio, velho, é isso, ó. Geladeira é duas portas agora. Não, é igual você, velho. Se você tá acostumado com o seu carro rebaixado, na hora que você ergue ele, sai, velho. Vai ficar mó diferente, tá ligado? Fica mó estranho, velho. Vai, vai ficar decente, vai andar direito, né? Que decente o quê, velho? Vai ficar totalmente diferente. Olha lá, seu carro parece que tá dormindo, fi, ó. Olha lá, deitadinho, ó. Tá louco, tá mó top. Olha lá, dá uma olhadinha lá, olha lá. Meu Deus do céu, palhaçada. Aí, ó, quer ver? Ô, Ré, o que você achou do carro do velho? Não tá bonito? Poxa voz, hein. E o seu, chapinha? É, velho. Hã? Não tá bonito o carro do velho? Olha lá, mano. Caraca, mano, vou comprar um pra mim daqui. Galera, deixa a descrição aí, ó. Deixa nos comentários aí, ó. Tá bonito ou não tá o carro do velho, mano? Olha aí, o bloco tá muito louco. Ó, me ajuda a pegar as rodas aqui, rapa. Vamos pegar pra montar as mãos, ó. Ó, vamos lá, vamos lá. Olha pra minha mão aqui, ó. Ó, velho, você tá cheio de graça com essa arma aí, né, mano? Tá ligado, né, meu irmão? É, me ajuda a pegar a roda aqui. Cada um pega a roda aí, vai. Aí, apertei aqui, apertei, mano. Aqui, ó, chimpinha, tá vendo aqui? Beleza, mano. E ela é toda diferenciada, ó. É, não é duro, velho. Aí, ó, galera, ó, colocamos uma roda aro 15, ó, o tamanzinho do pneu pra eu depostar racha. Quero ver o Monza agora sair de traseira e de dianteira, velho, lá na arrancada. Agora o bichinho tá top, hein? Eu ia colocar essa roda só na frente, galera. Só que eu lembrei que eu fiz o meu Monza 4x4, tá ligado? Então não tem como, né, mano? Tem que deixar nas 4, senão o pneu vai pro saco. E aí, vamos partir então, velho? Quer ir comigo? Cara, essa geladeira aí? Você tem que ir comigo, né, mano? Por causa do seu amigo lá, pra gente começar a postar o racha. Ah, vamos lá, né? Ô, chapinha, fica cuidando aí, o rec, tá bem, hein, mano? Cuidando da oficina aí. Beleza. Não, calma aí, calma aí, eu tô com a chave aqui, calma aí. O que foi, mano? Tô com a... A chave tá aqui, ué. Tá, então tá bom, então sai aí. Não, não, mas vai lá, tem que pôr o capô, né, mano? Agora que eu vi, cadê o capô? Vocês não colocaram o capô, mano? Peraí, eu vou descer ele pra pôr o capô. Aí, rapaz. Chega aí, velho, chega aí, chega aí, mano. Eu tô pensando, velho, eu tô pensando em mandar os caras remover aquelas lombadas ali, tá ligado? Mas a cliente diminuiu a velocidade e perceber que a tua oficina existe, rapaz, hein? Colocou aí. Entendeu? Entendi, mano. É por causa que a... A lombada atrapalhando pra caramba quando a gente vai passar o carro e baixar, tá ligado? Sempre a gente fica atrapalhando ali. Mas você tirar também? O que que acontece? Ali estraga a suspensão do carro dos caras. Aí ele vem fazer com certo aqui também, entendeu? Ah, entendi. Pode ir pra então. Vambora então. Tá pronto aí, meu irmão? Tá lá, tô funcionando direitinho aí. Beleza, então desce aí que eu vou ter que ir lá pra essa racha, mano. Abre atrás aí que eu quero pegar a água. Ih, pegar a água o quê, meu irmão? Vai, mete a pé. Água com gás. Abre aí, abre aí. Aí, rapaz. Abre na frente aí. Falou pra vocês aí, meu irmão. Vai lá. Caramba, velho. Olha a altura que tá esse carro aqui, mano. Não vai não, hein? Vai não, hein? Que a chave tá comigo. Nossa, mano, a altura que tá o carro, ué. É que nem vai pegar, ó. Ó. Olha, nem pega. Aí, ó, que diferença, velho. É confortável agora. Tá muito feio, mano. Tá louco, velho. Muito bom. Olha, suando. O carro balança na sua... Olha, que delícia. Você é louco, mano. É muito feio, ó. Ô, velho. Não tô gostando, não, velho. Tá do jeitinho que eu comprei, ó. Vamos ver se eu pegar, ó. Vamos ver se eu pegar. Ó. Ó. Pegou um pouquinho a frente, viu? Por causa que tá com a frente mais baixa. É porque o radiador gigante que tu botou ali, de croto, né? Não é radiador, não. É intercooler, mano. É pra refrigerar. Fila é um radiador. Intercooler, mano. Na época que eu comprei esse carro, ele era assim, ó. Altinho, bonitinho. Não dá, não, velho. É muito feio, cara, andar com o carro nessa altura, mano. Tá bonita, rapaz. É decente. Mas deixa eu ver se melhorou pra poder arrancar. Porque aí, como eu fiz suspensão travada, né? Na rosca. Vamos ver se melhorou pra poder dar aquela arrancada. Vamos ser mafo, vamos, velho. O problema é que a traseira tá muito alta, né? É porque tem que ficar assim, alto pra poder postar racha, né? Olha. Olha só, velho. Aí, ó. Ficou melhor, hein? É porque não pega no chão, né, mano? É, pô. Ficava toda hora raspando tudo aí, velho. Você tá louco. Mas vamos descer lá pro interior, então, pra ver se vai começar agora. O racha lá, mano. Cuidado aí que essa favela tá perigosa agora, hein? Eu fiquei sabendo, velho. Coisaram, né? Mataram bala-bala e tal. É um perdido, né, mano? A milícia tomou tudo aí. Tá louco. Olha a puxadinha que bom se dá, velho. Cê é louco, mano. Olha só. Olha, velho. Incente, velho. Tá amortecendo pra caramba. Nossa. Viu que eu falo? Carro rebaixado é coisa de maluco. Coisa de maluco o quê, filhão? Prefiro o carro rebaixado, socado no chão, tá ligado? Segura, segura. Ih, tá masqueiro aí, ó. Do jeito que a gente faz o corte igual moto, tá ligado? Só no corredor, tisão. Aí, velho. Tamo chegando no evento, mano. Ai, mano. Tô com a dor nas costas. Vocês tão me sacaneando hoje, né? É isso que eu ia te falar, mano. Eu tirei os bancos traseiros e tirei o banco que você senta, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. Mas pra que agredir? Ai, mano. Pra poder deixar o... O cara deixar o Monza bem leve, né, mano? Pra poder apossar o salto. Pô, mãe. Pelo menos deixava um banquinho aquele de praia, né, mano? Nossa, ó. Eita, olha os corredores aí, ó, velho. Ih, vai dar não, hein? Nossa, tem Jetta na parada. Vou até parar o Monza do lado de cá, velho. Vai dar não, hein? Meu, tu acha que... Ó, eu vou te falar. Eu acho que com a Brasília eu consegui ganhar. Agora aquele Jetta ali... Olha a frente dele, velho. Mas, filho, a Brasília tiver com o motorzão brabo, hein? Não, se tiver com o motor EAP mexido... Ele botou o motor de Santana. É. Aí fudeu, né, mano? É. E aí, mano? E aí, meus amigos? Tudo bom? E aí, Xandão? Beleza, mano? E aí, velho? Tudo bom? Beleza, então... Vim pro racha aí, né, mano? Aí, ó. Até modifiquei o Monza, né? Deixei ele alto pra poder passar a racha. Nossa, meu irmão. Mas ficou alto. Ficou melhor, né? Ficou feio demais. É, agora dá pra passar na lombada, né? É, dá pra passar, mas ficou muito feio. Hoje vai ser umas eliminatórias aí pra ver se você vai conseguir passar para a próxima fase do torneio, né? Beleza, mano. Então, de início você vai começar correndo contra uma Brasília. Uma Brasília? Não, sem problema. Sem problema. E é o seguinte, o seu carro tá com quantos de pressão aí? Ah, tá com um quilo, desde a última vez que a gente veio aqui. Tá, então... É, tá certo, então. É, todos os carros aqui hoje vão correr com um quilo, Brasília, Jetta e Saveiro, né? Saveiro? Então não vai dar, não, hein? Para a tia, aquilo ali, se não me engano. É, para a tia, é que eu me enganei com o nome. Ô, Tipito, não vai dar, não. Por que não vai dar, não? Porque você pesa mais que um quilo, rapaz. Como é que ela vai correr com um quilo, só? Não, não, esquece, velho, esquece. Pode ser, então, você não. Pode ser, então, mano. Já vai aí chamando o cara lá. Você alinha lá para mim, aí eu vou chamar a Brasília ali para começar, ok? Beleza, então, beleza, beleza. Ô, velho, fica lá. Tem aquela cervejinha lá para mim? Poxa, Jetta. Ô. Tem aquela cervejinha lá para mim? Tem, tem, tem. Ó, dá melhor, né? Ô, velho, fica torcendo para mim, meu irmão. Fica torcendo para mim, pô. Tá, vou torcer para Brasília, pode deixar. Ai, que vacilão, velho. Nossa, essa galera é hoje, mano. Nossa, eu tenho que passar dessa primeira fase, senão eu não vou conseguir chegar na próxima. Tirando, velho. Vamos embora, deixar o motorzão da entrada esticada, né? Tem que dar aquela fritada de pneu, né, mano? Então, eu vou deixar na linha de chegada ali. Deixa eu fritar aqui certinho, peraí. Vamos lá. Agora vai, ó. Que bom, encheu. Eita, lasqueira. Tem que fritar o pneu para poder esquentar o bagulho. Então, meus amigos, vai ser o seguinte. Eu vou levantar a minha mão, vou botar T3 e vou baixar o braço. Só saia quando eu baixar o braço. Beleza, beleza. Isso aí eu esqueci uma largada, vamos lá. Todos prontos? Prontinho aqui. Um quilômetro ali. Vai, vai, vai. É um, é dois, é três. Vai. Eita, vai, bota. Ah, toma segunda, terceira, quarta. Eita, segura, pressiona a bichinha aqui, velho. Ah, rapaz. Nossa senhora, velho. Uh, primeiro lugar, meu irmão. Ufa. Brasília também tomou um couro fodido aqui, tio. Tá atirando, mano. Não consigo não, hein. Olha lá, o cara ficou bravo. Olha lá. Não dá uma capaçada nele, ó. Ó, o mãozão fritando. Eita. Só pra sentir a pressão da criança aqui, mano. Aí, galera. Primeira fase ganhamos, mano. Primeira fase não, né. Primeiro, primeira corrida ganhamos. Falta mais duas agora, mano. Rapaz, mano. Aí, velho. Ele veio a primeira, mano. Rapaz, qual que é o próximo cara, mano? Olha aí, meu querido. Então, o próximo você vai correr contra o Jetta, ok? Jetta, beleza. Vou posicionar ali. Vamos lá. Vamos posicionar. Vamos lá. Vamos posicionar. Vamos lá. Nossa, mano. Agora vai, velho. Nossa, o velho tá postando com tudo contra mim, velho. Esse vacilão. Parar aqui certinho. Ó, o jetão aí, ó. Nossa senhora, velho. Esse Jetta vai ser complicado. Deixa eu dar aquela fritada no pneu pra eu poder me posicionar, velho. Esquentar o pneu certinho, né? Um, dois, três e... Aê, rapaz. E aí, cara. Firmeza, mano? Vamos lá. Mesmo esquema adiante, ok? Beleza. O jetão já sabe. Então, vamos lá, meus amigos. É um. É dois. É três. E vai. Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Caramba, esse jetão tá andando demais, mano. Com quilinho. Só não tem como buscar ele, não, velho. Ai, perdi, caramba. Putz, grila, mano. Será que eu vou ficar sem... Sem ganhar, mano? Rapaz, velho. Olha o jetão forte pra caramba, velho. Meu Deus do céu, mano. Agora fudeu, hein, galera. Se eu perder a próxima, eu não vou conseguir passar na primeira fase. Olha isso. Olha como que o bichinho anda, velho. Você tá louco, tio. Tá maluco. Esse jetão andando demais, cara. E olha que tá com aro 20, mano. Nem tá preparadão, nada. Caraca, ganhei dois mil. É isso aí, velho. Não, postou contraí, velho. Nossa, velho. Agora eu vou esperar o Xandão vir aqui e ver o que vai acontecer, mano. Quem vai ser o próximo? Aí, Xandão. Quem vai ser o próximo agora, velho? Então, agora é a fase final, né? Agora depende de você. Se você passar, o senhor tá classificado pra próxima etapa. Eu percebi, mano. Vai ser foda, mano. A gente vai correr agora com a saveiro. Que saveiro, mano? Não tem saveiro aqui, não? É para ti. É para ti, meu irmão. Ah, entendi. Beleza, então. É que eu confundo os dois aí, igual. Entendi. Mas isso é. Eu vou chamar o piloto aí pra chegar aí com você. Beleza, beleza. Ô, velho. Caramba, mano. Deixa eu me posicionar aqui, velho. Pra que certinho. Aí. Mano, eu tô com medo, velho. Eu ganhei a primeira. Aí, meu irmão, me dei bem aqui. Eu ganhei dois mil e quinhentos. Ah, tu é um comédio. Ficou passando contra mim, velho. Ah, tu não sabe a jogada. Agora o que eu faço? Você tá sendo como se fosse o azarão, tá ligado? Agora eu vou apostar tudo no Monza. Então você ganha essa porra. A gente sai daqui com uns quinze mil, entendeu? Eu vou tentar, velho. Mas é o seguinte, mano. Eu ganhei a primeira e perdi a segunda. Vai ter com medo. Fala aí, mano. É, meu irmão. Tá pronto? Tô pronto, velho. Então bora lá. Cadê o corredor? Ó, o corredor também. Já eu dei, já. Dois e quinhentos no Monza. Dois e quinhentos? Tá bom, então. Eu vou cadastrar o seu lá. Beleza. Cala lá, velho. Vamos lá, meu irmão. Reza por nós aí, meu irmão. Cala lá, velho. Cala lá, velho. Eu tenho que ganhar. Se eu não ganhar, Zé, que eu tô fudido, truta. Se tu não ganhar, tá me devendo dois e meio, hein. Não, beleza. Vou fritar o pneu aqui. Aí. Aí, rapaz. Dá aquela rezinha, né? É, um pouquinho pra trás você. Um pouquinho mais aqui, ó. Tá, o mesmo esquema de antes. Beleza. Agora eu depoio de vocês. Quem passar tá na final. Vamos embora, então. Tá, vamos lá. Um. Dois. Três. Vai. Vai. Saiu junto comigo, hein, velho. Vai, Tom Tom. Vai em segunda, terceira, quarta. Chama, filho. Ó, tentando crescer em nós a Paraty. Vem, filho. Quinta. Tenta buscar o que é, mãozão, ladrão. Ihu. Cadê o freio? Ai. Ah, moleque. Ganhamos, porra. Agora sim, mano. Passamos pra segunda fase, tio. Tá tirando. Que é o mãozão, ladrão. Você viu? Nós jogamos o cavaleiro de pau e já continuamos acelerando aqui, velho. Tá maluco, velho. Aê, maluco. Ganhamos, velho. Cadê o velho? Cadê o velho? Aê, meu irmão. E aí, Xandão? É, meu irmão. Ganhei, tio. Ganhei. Ganhamos? Ai. Ai, motorzão. Vamos lá. Tá tirando, rapaz. Ihu. Aê, maluco. Chama que é nóis, ladrão. Aqui é Monza, rapaz. Tá tirando, meu irmão. Aí, velho. Ganhamos, rapaz. Tutu. Tchacadu. Tchacadu. Agora tô esperando meu dinheiro aí, chão. Ah, ladrão. É isso aí. O dinheiro do senhor tá na conta do senhor que já vai cair direto. Quanto que eu ganhei? Fala aí, meu irmão. Quero 15 mil. Aí sim, velho. Eu quero um pouquinho, mano. Não, 7 e meio pra cada, né? Não, pode pá, então. Aí sim, Jandão. Fui passando pela próxima etapa, mano. É isso aí, meu querido. Parabéns aí. O senhor vai ganhar uma bona de 5 mil aí pra conquista, né? Então eu não preciso dar 7 mil pra ele, não. É, desse eu decidi aí. Mas é isso aí. A próxima etapa vai sair no próximo dia aí. Eu vou tá confirmando com os caras lá da maioria lá, tá ligado? Beleza, então. Vambora, velho. Vambora. Ele vai pra classe B agora? Classe B? Isso. Senão tem que confirmar com o senhor. Não, acho que eu vou pra classe... Deixa eu ver, né? Tá lá na classe E, mano. É, classe E? É, tem que subir. Tá chegando na classe A, velho. Meu Deus. Não, tô na classe F, né? F. É lá embaixo. É lá embaixo, velho. Rapaz, quando ele chegar na classe Star, ele vai correr contra mim. A maior classe vai ter que ter uns 6kg de mínimo aí, de tudo. Caramba, acho que eu vou botar na classe 6kg não, velho. É, vai ter que preparar aí o negócio, que o classe A é o mais topo. Mas aí eu confio com o senhor, ok? Não, não, não sei. É, não sei os caras. Vambora, vambora, vambora. É, preparado. Valeu, Xandão. Vou lá comer, mano. Fala pra caralho, meu irmão. Cê é louco, hein? Rapaz, mano, tá louco. Então é isso aí, galera. Ganhamos aqui. Vamos na segunda etapa. E é nóis, fechou, mano. Quem participou desse vídeo aqui, o Alu Plurcic, o LB, o Hilário. Dá um salve aí. Ó, vem. O canal deixa na descrição, vale a fortalece, mano. Galera, ganhamos, mano. Vamos pra segunda etapa. Quando a gente chegar na classe Star, nós vamos postar um racha com o velho aqui, com aquele carro que ele tem, tá ligado? Você que não conhece, vai lá no canal dele pra você conhecer. E é nóis, beleza? Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou. Segura aí, meu irmão. Olha que puxadinho com mãos, ó. Vamos embora. Compartiu. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei.